Boa tarde, meu nome é Nádia, sou professora de Banco de Dados, tá, no DAINF, e a professora Marina, primeiro, eu gostaria de agradecer a professora Marina, né, não sei se vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Sim? Ótimo. Então, veja, eu trabalhava, galera, como home office há 10 anos atrás, numa empresa multinacional, e esse tema de home office me fez lembrar esses anos atrás, onde a gente só tinha reunião, né, remota, e só trabalhava de casa, e eu, em particular, eu nem cheguei a conhecer meus colegas, né, de trabalho, cheguei a trabalhar 3 anos de home office, e nunca conheci pessoalmente os meus colegas de trabalho, e a gente conversava todo dia por reuniões, mais, né, e agora, durante a pandemia, né, todos nós estamos trabalhando de casa, esse é o primeiro evento do Petiscos, né, em 2021, e eu perguntei para a Marina se eu poderia trazer, na realidade, eu queria trazer a minha equipe, tá, porque, uma, porque eu estou com super saudades deles, né, mas, é, os alunos mudam com os projetos, mas, em particular, com os professores, a gente sempre tinha, né, cafezinhos, reuniões, disso, para discutir coisas, e eu sinto falta, né, dessa parte de pesquisa, parte de aluno, né, de você conversar, discutir coisas, né, até porque você descobre. Então, eu queria apresentar a professora Tatiana Gada, que é do da Koch, é, eu gostaria de agradecer a presença dela, tá, é a primeira vez dela aqui no Petisco, eu gostaria de também apresentar para vocês os alunos William e Matheus, tá, eles são alunos do DAINF, o William trabalhou durante muito tempo comigo, nesse projeto que eu vou apresentar agora, o Matheus está começando a trabalhar no time nesse semestre, tá, e a ideia aqui é fazer essa palestra, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá, para vocês compreenderem esses caminhos nossos, diante de várias perspectivas, né, uma do ponto de vista da pesquisa, outra do ponto de vista de outros departamentos que estão vendo a pesquisa na computação, e por último, mas não menos importante, a pesquisa do ponto de vista dos alunos, né, e como isso impacta a vida deles, né, então, começando oficialmente a nossa palestra, é, nós temos, podemos escolher nossos caminhos aí, de diversas maneiras, né, como alunos, como pesquisadores, né, como nós impactamos a sociedade, como nós damos palestra, e isso trata não só do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, né, e falando de mais alto nível, vamos começar com alto nível, depois a gente passa por outras parcelas, né, se a gente imaginar a internet, ela é, né, um gravo de inúmeros caminhos, né, de conexões, de informações, a gente pode ter redes sociais, né, onde nós conectamos pessoas da nossa família, pessoas do segundo grau, da universidade, né, colegas de classe, a gente pode ter redes diferentes, como a Wikipedia, né, onde a gente tem a parte geográfica, a parte de governo, ciência, linguística e mídia, né, tudo isso tá conectado e ele pode gerar dinheiro, né, como aqui na Amazon, onde a gente pode ver a cada segundo, né, o que é vendido, o que nos 90 dias, a integração, a visualização, a segmentação de tudo isso, e isso é um nível mais macro, né, um nível, é, um modelo um pouco menor, vamos começar com os alunos, né, dentro do, se a gente falar de caminhos, né, diversificados, dentro do DAINF, você como aluno pode ter diversos caminhos, né, a gente tem times dos professores do próprio DAINF, né, como o PET, o Emílias, o Clube de Programação, a gente pode ter iniciação científica dos projetos dos vários professores, tá, não sei se os alunos são cientes, mas, por exemplo, para o BSI, tem dois programas internacionais, né, que é o Engenheiro 3i, que tá rolando agora com a equipe de Compiegne, o professor Luders, que tá aqui também, participa, né, a gente tem o MEI, que é o Mobilidade Estudantil Internacional, que é uma graduação sanduíche, que os alunos também podem participar, e veja, são caminhos diferentes que você pode traçar dentro da sua própria graduação, isso te conecta a outros times locais, nacionais e internacionais, e é claro que isso impacta, né, seu presente e seu futuro, né. O segundo caminho que eu quero apresentar para você, né, dentro da universidade, nós temos projetos de pesquisa, esse projeto aqui já finalizou, tá, é um projeto que finalizou em 2019, é, e depois de eu falar um pouco sobre o projeto de pesquisa, a professora Tatiana vai falar, do ponto de vista de outros departamentos que trabalham com a computação, tá. Então, falando um pouquinho de pesquisa, né, o que a gente faz, né, dentro desses projetos. Aqui um exemplo, né, nós temos inúmeros aqui dentro do DAINF. Esse projeto, ele era uma cooperação entre Brasil e Europa, né, ele tratava de qualidade e serviço de dados no cloud e big data. O objetivo era ter tecnologias eficientes para tratar de políticas de segurança e privacidade, tá, e a ideia era usar essa tecnologia dentro de um cenário real. Poxa, mas quantas pessoas podem trabalhar num projeto desse, né? Olha, nesse caso aqui eram oito universidades brasileiras, mais a IBM, né, do Rio de Janeiro. Do lado europeu, nós tínhamos mais quatro universidades europeias, uma empresa, o Trust IT e o CMCC, que fica na Itália. E se vocês verem aqui, por exemplo, esse slide, né, cada parceiro aqui tem um objetivo, tá, no caso da UTF aqui, a gente tava trabalhando com a parte de disseminação de dados e data providers, tá, a IBM tava no mesmo papel, tá, a Trust IT, ela cuidava da disseminação desse conteúdo pro governo ou pra comunidade, a UPV, né, a Universidade de Valência, tava cuidando também de vários segmentos. Veja que existem várias divisões aqui, cada um, né, trata do seu caminho específico. A gente tinha aplicações, os modelos, a parte de dados, de cloud, e a parte de infraestrutura e segurança. E cada parceiro, né, tinha o seu papel dentro desse grande projeto. Em especial, esse projeto, ele tinha várias camadas, tá, eu só vou focar em algumas delas aqui, né, que a gente não tem também há muito tempo, mas basicamente, o que é amarelo é infraestrutura, o vermelho tava trabalhando de Big Data com Big Data, a laranja com programação, o cinza com segurança, depois nós temos serviços aqui de alto nível e essas três aplicações. Então, exemplos de coisas, né, de caminhos aí dentro desses projetos. Nós tínhamos um módulo só pra trabalhar com qualidade de dados, qualidade das fontes de dados, qualidade da integração dos dados, né, porque imagina, a gente tinha mais que dez fontes de dados e a gente tinha que encontrar um conceito com nome diferente entre várias fontes e tratar dessa integração com qualidade, né. Nós tínhamos um segundo módulo que tratava só de segurança, não sei se vocês viram, nós tínhamos várias caixinhas, né, e veja que era muita gente acessando as várias coisas, então esse serviço aqui, ele era responsável só por autenticação e autorização e controle de acesso. Você só pode acessar, né, algo se você tem o usuário correto, com permissão correta. E, mas deixa eu falar um pouquinho dessas aplicações, tá? Essa aqui é a arquitetura do projeto. Nós tínhamos em cima três aplicações principais, o modo de segurança, que eu falei rapidamente. Nós tínhamos serviços aqui, dos quais essas aplicações tinham acesso, né, análise de sentimento, a parte de tráfego, a parte de duração de viagem, a verificar se uma viagem estava congestionada ou não, tá? Vários outros serviços, serviços de nuvem, de qualidade de dados. Depois nós temos modelos, nós tínhamos modelos aqui embaixo, né, a parte de a detecção, a parte de caminhos, né, nós estávamos trabalhando com rotas de ônibus e tíquetes de ônibus dentro da cidade e análise de todos esses tíquetes dentro do processo, né? Então, nós falamos de caminhos, né, de diversas maneiras e se você está falando de dados, né, uma maneira de você conhecer o seu dado é fazer um modelo descritivo, né, você conhece o presente do que está acontecendo, né, o que está ocorrendo com todos os seus tipos de dados. E desses modelos descritivos, esse projeto em particular tinha quatro modelos, tá? Análise dos caminhos, basicamente é que nós analisávamos os dados de GPS de ônibus e de passagens, para isso era utilizado matrizes de origem e destino, análise de eficiência, comparações da população, da renda, da taxa de alfabetização. Aqui eu estou citando alguns exemplos de de tecnologias, para vocês verem a quantidade de tecnologia, né, que é encaixada dentro de um projeto desse tipo. Depois, análise descritiva desses tíquetes, né, imagine que quando você usa o cartão, você entra no ônibus, né, você sempre tem a entrada, o ponto que você entrou e consigo, com isso, a cidade consegue conhecer os caminhos, né, as direções que o cidadão vai mais ou menos, os horários, né, que o cidadão usa mais ou usa menos o ônibus, né. A detecção e a conexão desses dados com rede social, nesse caso nós conectamos esses dados com o Twitter, aqui o exemplo de tecnologia usada é o Lemonade. Depois, o congestionamento, está usando a posição do ônibus, utilizando o GPS, é usado aqui, algoritmos de clusterização, e aqui todos esses modelos descritivos, tem esses links, vocês podem acessar, fazer download, tá, uma outra característica desses projetos, que geralmente os códigos estão disponíveis depois, então você pode reusar da maneira que você achar adequado, tá. Então, se você já descreveu o cenário atual, você agora tem o direito, né, você, de olhar o seu futuro, né, trabalhar com a predição. Nesse projeto aqui, nós tínhamos quatro modelos preditivos, a duração da viagem, então, se você já sabe, né, como se a cidade se movimenta, os horários, né, o gênero, né, para onde que o cidadão está indo, você pode trabalhar com a predição, e a ideia aqui era verificar a duração das viagens de ônibus, baseada nesses históricos de GPS, os dados, né, poxa, mas como é que fica? Olha, tinha vários tipos de dados, alguns estavam na base, outros estavam no disco, né, outros estavam na nuvem, né, era usado, e veja que eu nem tô falando de toda a parte que vai na nuvem, a parte que tratava do paralelismo, tá, tô ficando um pouquinho mais nas aplicações. A predição, para descobrir a aglomeração desses ônibus, né, o congestionamento, então a gente integrava isso aqui com o Waze, usando a tecnologia a compis, e análise de sentimento novamente com a integração com o Twitter, né, então você tem o passado, e com isso você trabalha o teu futuro, né, o teu caminho ao futuro na predição. Então, alguns exemplos, né, como que funcionam, né, esses modelos? Olha, um exemplo aqui da conumeração de viagens é, olha, onde que o ônibus vai estar em uma hora específica do dia, né, você tinha, você analisa o histórico, é, a origem, o destino daqueles, daqueles, daqueles tickets, né, e o que vai acontecer, por exemplo, depois das oito horas da noite, tá, isso tudo para treinar um modelo. Depois tínhamos a previsão do bloqueio de tráfico, tá, a ideia aqui, por exemplo, é descobrir, olha, a predição de como vai estar o tráfico de Curitiba das onze às doze, tá, e das dezessete às dezoito. Em geral, são dois horários, né, onde a cidade está sempre congestionada, né, nós temos outro horário que está sempre congestionado, que é o horário das sete da manhã. E a análise de sentimento. Análise de sentimento aqui nesse, né, para esse processo foi utilizado Spark e Kafka, tá, tem um modelo de treinamento, é utilizado dados do Twitter numa janela de uma hora, tem testes de modelos e todas essas palavras usadas são classificadas, né, e a partir disso você sabe se aquele sentimento, ele é positivo, neutro ou negativo, tá. Todas essas aplicações e cada um desses pacotes estão disponíveis online, então qualquer um que tem interesse pode ir lá acessar, eu posso deixar esses slides aqui com a professora Marina, tá, e vocês podem acessar. Em particular, nós temos três aplicações, tá, que é o Roots for People, a versão dela em celular, que é o melhor busão, e o dashboard para a prefeitura. Para vocês terem uma ideia de como é a interface disso aqui, eu trouxe algumas telas, tá, a ideia nessa primeira aplicação é integrar o tempo da viagem, a predição, congestionamento, análise de sentimento e outros serviços numa interface só, tá. Depois tem vídeo, se vocês quiserem acessar, tá, eu não vou mostrar todos eles aqui por causa do tempo. Essa mesma versão você tinha em celular, então aqui em alguns exemplos de funcionalidade, né, as próximas paradas do ônibus, o trecho percorrido, o quadro de horários, os itinerários, né, que o ônibus estava fazendo. E do lado da prefeitura, nós tínhamos uma, um, um dashboard aqui, que mostra as tendências estatísticas do que está acontecendo no dado. Só para vocês terem uma ideia, tá, deixa eu ver se está disponível. Ah, tá, beleza. Esse aqui é a aplicação online, tá, então, basicamente você poderia selecionar um dia aqui, eu não sei se ela vai conseguir acessar, porque a gente está começando. Aqui, você tem a parte, né, de entrada de cidadão no ônibus, tem a parte de entradas no ônibus, tá, e se um ponto de ônibus está lotado ou não. Então, por esse, por esse hitmap aqui, você vê, por exemplo, que os pontos, pontos de ônibus concentrados, né, no centro da cidade estão sempre mais lotados que os pontos de ônibus da periferia, certo? É, e depois aqui você poderia acessar, tá, se você quer qual a quantidade de horas que é feita a agregação, se você quer o dado mensal ou semanal, né, é, se você quer somente as primeiras cinco linhas de ônibus com seus totais de passageiros, tá? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Então, essas são as aplicações e o projeto também, ele tinha como intuito o uso disso pela sociedade, tá? Então, nós como academia, o que nós fazemos, né? Isso traz uma equipe, tá, não sou eu sozinha, né, fora esse time que eu trouxe, tem mais um grande time que também trabalhava junto. Mas na prática, nós fazemos workshops com a prefeitura, com a URB, tá, e com o IPUC, sempre mostrando resultados disso, tá, e verificando possibilidades de possível integração dessa pesquisa com o dia a dia deles, tá? Essa é a primeira, aqui tem outros vídeos, eu vou deixar disponível que vocês quiserem ver, né? Então, primeiro nós falamos de alguns caminhos para os alunos, depois nós falamos de um projeto de pesquisa e o seu caminho, né? E agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Tatiana, que vai falar um pouco dessa perspectiva de outros departamentos trabalhando com a computação. Se você quiser, eu posso mover o slide, Tatiana. Oi? Se você quiser, eu posso mover o slide para você. É, pode sim, Nath, obrigada. Então, vou me apresentar brevemente, acho que poucos de vocês me conhecem, eu sou professora do Departamento de Constituição Civil, eu atuo na Constituição Civil, no curso de Engenharia Civil e no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, e também nos programas de pós-graduação da Engenharia Civil e no programa de pós-graduação em sustentabilidade ambiental urbana. A minha área de formação é no urbano, eu tenho uma primeira primeira formação na arquitetura e urbanismo, depois um mestrado em planejamento físico, no spatial planning, e um doutorado em ciências ambientais, humanas e da terra. Eu fui muito para essa parte mais ligada à geografia dentro do urbano, e muito mais interessada na questão de políticas públicas do que no desenho urbano. mas também uso muito desse espaço físico para trabalhar as questões de políticas públicas. E dentro disso, a gente vai precisando muito sempre, e cada vez mais, parece, de dados, né? E a gente nunca teve tantos dados disponíveis como a gente tem hoje, tantas maneiras de trabalhar esses dados. E para isso, a gente precisa de ferramentas, dados espaciais, inclusive. Então, o sistema de formação geográfica, que é a área da professora Nádia, isso nos aproximou bastante. Eu não sei, Nádia, se tem um primeiro slide. É, bem, só deixa aí que eu vou falando, depois peço para trocar, por favor. Bem, além disso, então, eu trabalho com pesquisa, obviamente, e na extensão, com um projeto, foi projeto de extensão, hoje é um programa de extensão, chamado Cidades de Biodiversidade, onde eu tenho duas linhas de pesquisa, dois projetos, um na linha de Smart Cities, que é onde eu principalmente trabalho, então, com o pessoal de IT, e o outro é sobre mudanças ambientais globais e urbanização, onde eu trabalho, principalmente, temas relacionados a serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, alimento, água, esses principais. Eu, hoje, tenho um interesse crescente sobre a utilização de blockchain na área ambiental, e estou patinando ainda, inclusive, no curso de, da civil, no mestrado e doutorado da civil, a gente tem uma disciplina onde tem um desafio agora, que é justamente sobre isso, dos meus estudantes, então, também convido aos colegas que tiverem algum interesse de a gente tentar fazer alguma coisa junto sobre isso. E aí, o que eu queria comentar, assim, é dessa cooperação no mundo acadêmico, né? Então, quando eu fiz mestrado, já notava alguma coisa. Quando eu fiz doutorado, ficou tão evidente que a gente, não só que a gente tinha que cooperar, mas que essa cooperação existia tão fluidamente no mundo acadêmico, às vezes as crianças me perguntam, né, que daí eles me veem trabalhando em diversas frentes, em revisão de artigo, eles me perguntam, mas você está ganhando, não é? Há um tempão, né? Está ganhando para isso, não é? Daí eu explico para eles, né? Não é assim que funciona, né? E isso no mundo inteiro, né? Então, existe essa cooperação. Hoje mesmo, um professor fantástico, com quem eu coopero há muitos anos, da FGV, me perguntou se eu tinha recebido um e-mail para avaliar um artigo que foi do meu, justamente, de um professor que eu tive. E assim a gente vai, né? Um ajudando o outro. E eu acho uma honra, maravilhoso, sensacional. E essa cooperação, inclusive, com a professora Nádia, nos levou a uma amizade muito boa. E que a gente não prevê, né? Também que vai acontecer, assim como os nossos encontros, onde a gente tem estudante dentro da universidade, né? A gente não sabe até que ponto vai depois. Mas foi, tem sido uma amizade maravilhosa. E além dessa questão, então, da cooperação, né? Da gente querer cooperar, da gente ter vontade e dedicação, né? Essa cooperação. Surgem trabalhos incríveis, né? Que nos levam a pensar de forma diferente. A Nádia comentou também sobre essa nossa atuação junto à Prefeitura de Curitiba, né? Muitos dos nossos trabalhos tiveram Curitiba como pano de fundo, né? A gente se aproveita, inclusive, da quantia de informações que Curitiba tem para desenvolver nosso trabalho. Porque não é qualquer cidade que tem esse nível de dados que a gente encontra aqui. Claro que muita coisa a gente não tem, né? Mas dá para fazer muita coisa. Eu tenho um colega querido do meu departamento, que é o professor Romano. E ele fala que a gente, como cientista, a gente tem que se adiantar às demandas da sociedade. Porque a sociedade tem as demandas, né? Por exemplo, é um buraco na rua. Coisas assim, né? Coisas do dia a dia. Mas que nós temos uma missão que é além dessa, né? É de olhar para frente, de olhar para as necessidades, né? E eu acho que a gente tem feito muito isso. Então, no começo, várias dessas nossas parcerias, a gente percebia que a própria Prefeitura tinha também demandas, né? Era lá a rebiboca da parafuseta, que eles queriam que a gente desse um jeito, né? E conforme as coisas, também, essa nossa relação foi avançando, eu acho que as perguntas mudaram também. A gente também criou uma confiança, né? Entre nós, né? Isso que também a professora Nadia comentou, da gente estar sempre dando retorno, do que a gente vai produzindo. E também perguntando, né? Eu, em várias ocasiões, que tive alunos de TCC ou de mestrado, passei a mão no telefone e perguntei para um, para outro, que a gente já conhece bem, se aquele tema seria interessante. Então, porque é óbvio que também o aluno fica muito mais motivado quando a gente tem um problema real. Aqui nesse slide, a gente tem um problema real, que foi trabalhado por um aluno de fora, embora brasileiro, ele estudava na Holanda, que é o Bruno Motta. Ele ficou um tempo com a gente. Isso aqui aconteceu na gestão do ex-prefeito Gustavo Fruit, e onde teve todo um empenho nessa questão das bicicletas, né? Para avançar essa agenda das bicicletas. E aqui o Bruno, então, fez uma avaliação, usando o sistema de informação geográfica, de vários aspectos da cidade de Curitiba, que impactavam na ciclo-mobilidade da cidade. Então, aqui foi uma tese de mestrado, que eu, então, supervisionei, junto com os professores lá da Holanda. Nós temos essa parceria com a Holanda, eu coordeno essa parceria. Temos também uma parceria com a Suécia, mas eu vou te pedir para passar o próximo. Aqui é um trabalho da Clara Bergman, que também passou um tempo conosco, lá dentro do Instituto de Cidade de Biodiversidade, e trabalhou também, em parte, com o sistema de informação geográfica, onde ela vai colocar, vai sobrepor o zoneamento da cidade de Curitiba com o que ela chamou de densidade, né? A densidade do desenvolvimento nos eixos estruturais. Então, a gente queria entender até que ponto tudo que a gente vem falando sobre o TOD, né? Que é o Transit Oriented Development. Então, o desenvolvimento orientado pelo trânsito, que Curitiba é o grande ícone. Então, a gente queria entender até que ponto isso é verdade. E, então, aqui a gente vê que, em alguns dos eixos, isso fica muito marcado, né? Existe realmente esse desenvolvimento, bastante intenso, mas não em toda a extensão, né? Então, ainda é um trabalho em andamento. Não o trabalho da Clara, mas o trabalho da cidade de Curitiba, né? Em desenvolver esses eixos. Então, a gente acaba chegando também a conclusões ou a algumas questões que são pertinentes globalmente, como é este caso. Embora a trate da cidade de Curitiba tem uma relevância muito além de Curitiba, né? Já é uma discussão sobre o Transit Oriented Development que é importante numa outra escala. Então, é... Acho que vou para o próximo slide. Nádia, isso, obrigada. Então, esses dois trabalhos, a Clara e o Bruno, eles desenvolveram usando o sistema de informação geográfica sem necessariamente ter passado por um curso da área de IT, né? Mas porque faz parte também desse métier do planejamento urbano. E existe um set, um conjunto de perguntas, mais ou menos, definidas. Existe um raciocínio, né? Do urbanista, do gestor, né? Do que você está pensando em perguntar o que você acha que é a solução, como que você vai enfrentar o desafio que você tem. E foi muito interessante, nesse trabalho aqui com a professora Nádia, onde ela propôs, de uma forma muito inovadora, olhar para quantas linhas de ônibus passavam por cada lado de uma quadra. E, assim, uma pergunta que eu jamais teria feito, mas que teve um resultado muito interessante. Porque a gente acabou descobrindo locais da cidade não tão óbvios assim como onde tinham muitas linhas passando. E aí ficava também a pergunta do porquê isso, né? Tínhamos um lugar óbvio, que era o terminal ali no centro, o terminal da... Esqueci agora. Terminal Metropolitano. Guadalupe. Guadalupe, obrigada. O terminal do Guadalupe. Mas, depois a gente tinha lá no Pinheirinho e também lá no Atuba, o outro cluster. E, assim, o que está acontecendo, né? Nessas áreas, exatamente. No Pinheirinho, a gente tem mais noção, lá no Atuba, menos. Então, surgem outras perguntas, né? Sobre isso, sobre que tipo de tráfego está gerando, enfim. Então, é uma... É um vai-vendo de informação, de perguntas diversas, de raciocínios, que vai sempre nos adicionando muita coisa, né? Adiciona novos olhares para a gente. E também, da mesma forma, a professora Nádia me requisitou, também alguns outros professores, às vezes, para orientar um pouco o trabalho de alguns alunos da computação. Então, no sentido, assim, o aluno está trabalhando um tema, tem várias dessas perguntas interessantes, mas para que elas vão servir? Então, acaba, às vezes, sendo um experimento da área de computação, de integração de dados, de diversas coisas que nem vocabulário tenho, mas a questão sempre era como que isso está sendo... Como é que a gente consegue ver isso de maneira aplicada? Isso tem serventia, afinal? Então, em algumas ocasiões, isso aconteceu, de eu conseguir visualizar como que podia trabalhar aquilo na visão da gestão, ou fazer algum tipo de intervenção ali que ajudasse nessa correlação. O que mais que eu quero contar para vocês? Também trabalhei com outro professor da computação, que é o Tiago Silva, num artigo sobre mídias sociais, que é... Esse foi o primeiro trabalho desse artigo, que depois foi publicado, agora, no ano passado, no passado, por uma revista internacional, e aqui, então, a gente olhou, a gente estava falando de bebidas antes, né? A gente olhou para um projeto da prefeitura que é da Rua da Cerveja, e tentando entender se a prefeitura conseguiu realmente fazer... fazer com que essa rua fosse a mais interessante para ter o projeto em relação às outras possibilidades que teria a Curitiba. E a gente acaba constatando que sim, né? Então, embora com menos cientificidade do que nós, né? Mas, obviamente, que os técnicos da prefeitura conhecem muito bem a cidade e vão... Não exatamente por instinto, porque é um conhecimento, né? Acabaram elegendo esse local. Então, eu tenho tido várias interações com o departamento de vocês, e eu gosto muito, acho que tem muito a ver, sim, a gente está junto nessa. E eu não sei o que mais que eu vou dizer para vocês aqui. Acho que é um pouco isso, assim, que eu queria trazer. Acho que não tem na minha slide, né? Tatiana, eu acho que você vai ter que falar para a gente depois qual é essa rota mesmo, tá? Não esquece. A rota da rua da cerveja. É. Depois você passa essa informação que eu acho que aqui... De ouvintes devem ter muito interessado aí em conhecer. Só para depois da pandemia, que acabar a pandemia, tá? A gente divulga só depois de que acabar a pandemia. Tá bom. Fica em off por enquanto. Então, joia. Então, eu fico aberto a perguntas, então, mais para o final. E agradeço a oportunidade. Eu gostaria de passar agora a palavra. Obrigada, professora Tatiana, para o Matheus, tá? Inclusive, a primeira palestra do Matheus na vida. Seja bem-vindo. A vida de palestrante, Matheus. E a ideia é o Matheus apresentar um pouquinho, né? O Matheus e o William vão falar um pouquinho do ponto de vista de alunos, tá? Vai lá, Matheus. Boa tarde, pessoal. Eu faço BSI. Estou no oitavo semestre. Já faz um tempo que eu tenho interesse na disciplina de dados. Inclusive, quando a professora anunciou que havia uma vaga de bolsa na pesquisa, na hora eu já mandei e-mail para ela. Já tinha interesse e vou explicar por quê, né? Está sendo muito interessante na pesquisa. Assim, principalmente eu estou pegando, tratando dados e colocando para as outras equipes analisarem, né? Todo aquele consórcio de equipes que estão utilizando os dados que eu e o William estamos pegando e colocando lá. Então, é interessante ver como o trabalho organizado, a situação organizada, né? O tema é interessante. Inclusive, eu já vou explicar mais a fundo esse ponto. É interessante ver como as equipes cooperam internacionalmente. e esse interesse que eu tenho em dados, tanto na pesquisa, que me trouxe a pesquisa, e que eu vou falar mais a frente também, surgiu para mim como objetivo de eu ir na direção de uma carreira de dados, né? Seja como analista ou engenheiro. também me motiva a abrir a possibilidade de eu fazer um TC na área. Assim, a pesquisa me ofereceu uma perspectiva de problemas atuais na sociedade. Por exemplo, o tema da pesquisa de forma, colocado de forma bem resumida, mas utilizado as rotas de ônibus, né? Um outro problema atual que nós temos é o problema da pandemia. Então, um exemplo de TC que eu poderia fazer, que essa inspiração veio por causa da minha participação na pesquisa e meu interesse em dados, seria pegar os dados do Ministério Público de Saúde e talvez tentar, né? Tentar não, né? Mas vir a desenvolver um modelo produtivo para a humanidade em rebanho. É uma ideia que veio a mim por causa da minha interesse em dados e a pesquisa. Sobre a minha participação no meu trabalho como buscista na pesquisa, o meu interesse em dados também entra, assim como posso colocar, eu consigo saciar meu interesse na disciplina porque as atividades que são me passadas eu posso encontrar maneiras de solucionar trazer os dados e utilizar as ferramentas que eu achar que eu tiver interesse contato com a entrega o conteúdo que é a atividade que foi passada para mim. Eu achei a minha participação na pesquisa semelhante a um estágio. eu aplico os conhecimentos que eu já tenho estou aprendendo mais a organização das minhas atividades está sendo semanal um sprint semanal eu posso organizar o meu horário eu acho isso muito bom inclusive eu combino eu consigo me organizar muito bem em meio às aulas o meu objetivo tudo isso é além do CC é a carreira vou aproveitar os conhecimentos que eu estou aprendendo tanto em matérias que eu estou fazendo agora estou aprendendo durante a pesquisa estou aprendendo por fora também estou fazendo cursos na área de dados e a direção que eu quero me é a direção da carreira de dados seja como seja um engenheiro eu acredito que minha participação nessa pesquisa vai conseguir me direcionar para esse lado vai conseguir vou conseguir aproveitar bastante questão profissional talvez questão acadêmica talvez eu quero dizer talvez eu venha fazer um mestrado e aproveitar o que eu aprendi aqui eu acho que é isso professor para apresentar Marina acho que está travada a tua internet só para mim será? não acho que está travada na verdade a Marina acho que está travada olha aí eu estou travada? agora não agora não agora não agora bom eu vou primeiramente boa tarde aos convidados eu agradeço pela oportunidade de disseminar minha experiência dentro da pesquisa brevemente eu participei da pesquisa para a Big C no ano 2018 2017-2018 hoje eu também acabo de forma voluntária auxiliando também na pesquisa atual que o Matheus também faz parte entre outros diversos alunos e essa pesquisa no ano de 2017 foi crucial para definir meus passos de carreira que eu venho definindo desde essa época seja os caminhos que comecei como estagiário as empresas que eu comecei como estagiário até chegar hoje no trabalho para uma empresa alemã a GFT um grupo tecnológico da Alemanha com a função de engenharia de dados sênior de tech lead então foi um realizei cursos na FGV realizei cursos na IGTI algumas matérias de mestrado e atualmente eu pretendo defender o TCC está faltando isso mas eu sou discente de sistemas de informação na UTF-PR então pode pode passar obrigado eu creio que todos nós alunos professores aqui presentes quando foram alunos também se depararam com dúvidas com questionamentos a partir do momento que a gente entra na faculdade a gente é bombardeado com conteúdos áreas posso colocar um exemplo não, posso desenvolver aplicativos móveis eu posso trabalhar na área de dados eu posso ir para robótica inteligência artificial são N áreas as quais a gente é bombardeado até a gente escolher uma área para a gente seguir uma carreira não necessariamente uma dados é muito próximo com inteligência artificial então essa dúvida ela persegue muito o estudante no início do curso a partir dessa dúvida eu fui eu acabei entrando na pesquisa eu tinha interesse por dados eu tinha interesse dados da bolsa se eu lembro bem em 2017 alguma coisa assim foi a minha primeira ideia de TCC na época e a partir disso eu adentrei esse ambiente de pesquisa e com isso eu consegui também desenvolver uma carreira na área de dados pode passar professora por favor então quando eu entrei na pesquisa eu diria que eu posso definir ela como cinco pilares principalmente as questões metodológicas que um aluno não está acostumado ainda com questões de entrega prazo disciplina um aprendizado constante toda hora você tem um problema novo uma questão nova e essa questão ela estimula de forma gratificante a evolução do conhecimento do aluno eu digo no meu caso por experiência própria nesse âmbito tu é instigado a procurar soluções assim como meu colega falou anteriormente e essas soluções ajudam a afirmar o passo do aluno frente no futuro numa carreira seja em dados seja em desenvolvimento seja nas diversas áreas que a TI pode proporcionar e através também eu citaria que não menos importante talvez a mais importante seria a inovação a inovação é uma busca por novos meios novas tecnologias novos olhares a gente conseguir chegar a uma resposta que possa tornar a sociedade que possa mudar a sociedade ao nosso redor não estou dizendo não vamos parar de combustíveis fósseis vamos usar não mas isso é uma centelha essa centelha que futuramente pode ajudar a sociedade a evoluir a resolver problemas cotidianos e se tornar um ambiente melhor para todos nós dentro das carreiras que possibilitaria tem uma lista enorme aí gente mapeador minerador eu comecei com o estágio em mineração de dados todas essas carreiras elas surgem com a nova necessidade da orientação de dados em empresas hoje não basta mais a experiência de um PM um PO de um gerente você tem que ter fundamento nessa experiência e essa experiência esse fundamento ele vem dos dados ele vem das informações que são coletadas e processadas a fim de gerar um conhecimento e por fim sabedoria do negócio através dessas essas carreiras elas surgem para dar esse suporte nesse âmbito eu grifei as três ali como analista cientista e engenheiro como eu estou muito no meio disso são as que eu vejo que tem maior busca e maior demanda hoje em dia dentro disso eu poderia citar brevemente o que cada uma delas faz a gente poderia ficar horas e horas em tecnologias aplicações mas eu acredito que um resumo breve é o suficiente para instigar a minha função como engenheiro seria preparar esse dado trazer essa informação para um cientista que vai extrair desculpe trazer esse dado preparar ele para um cientista e um analista que vão processar ele a fim de informação esse processamento ele é dado um cientista por métodos estatísticos machine learning esses sistemas em inglês que é o aprendizado de máquina e o analista que ele é focado mais no negócio tirar o conhecimento tirar a sabedoria e passar para um gestor dessa área então são três carreiras que estão muito em vista no mercado e eu acho interessante se algum aluno tiver interesse em dados é muito interessante eu sou suspeito para falar o que cada carreira dessas exige são seis tópicos básicos não são básicos mas são tópicos gerais programação extração de dados estatística visualização machine learning engenharia de software a engenharia de software que em 1970 60 ela surge com metodologias para desenvolvimento de software a partir de preditividade isso daquela época que não haveria pessoas suficientes para desenvolver ela também age aqui muitos engenheiros muitos profissionais dessa área vem da da engenharia de software devops tem um inglês também desenvolver e manter o sistema machine learning que vários professores aqui podem explicar mil vezes melhor que eu a visualização que a professora Nádia demonstrou no início da nossa apresentação através da Amazon estatística saber qual que é a amostragem qual que é as médias as máximas fazer um teste de hipótese de modo a melhorar a empresa e descobrir coisas novas e a exploração também passa por esse parâmetro você pegar aqueles numerozinhos que a princípio não fazem muito sentido mas você dá sentido a eles isso é eu sou muito suspeito por falar isso eu acho isso muito mágico mas enfim tudo isso é muito interessante mas você é um aluno ou um profissional ou um convidado que esteja aqui tem um retorno financeiro disso? não, olha tem conhecimento mas tem um retorno financeiro? eu peguei esses gráficos do Glassdoor e joguei eles aqui para dar uma olhadinha em quesito de salário as três profissões elas são maiores que 69 mil na média por ano então você tem um retorno financeiro junto com isso são 4, 5, 6 anos de estudo que é a BSI e o Engie Comp a gente sempre atrasa um pouquinho espero que não mas eu atrasei um pouquinho e há um retorno financeiro então espero que tenham gostado do peixe que eu tentei vender obrigado obrigada obrigada podemos bater palma Nadia você está com o meu telefone de pesquisador pessoal obrigada acabamos passando um pouquinho porque o time era grande tudo bem eu demorei a abrir o microfone porque justo quando ele acabou o Andrei estava pedindo uma pizza parecia assim preparado lá o meu microfone e você se abriu boa noite você poderia pedir uma pizza era bem com óbito né aqui cadê a pizza bem na hora hoje o dia de pedir sua com óbito é com pizza então muito obrigada muito obrigada aos quatro foi bem legal ouvir todos os rios os pontos de vista eu sempre derrubo alguma coisa né não preciso sempre minha câmera é não vou derrubar aqui então esse momento é para a gente abrir os abrir os microfones podemos fazer perguntas a pergunta para a Tatiana eu já fiz ela vai deixar ali a rota da cerveja mas isso não foi da pandemia tá então a Maria ela colocou cara não sei se era do que eu falei por que vai esperar depois da pandemia porque não pode ir no bar agora por isso depois da pandemia não pode ficar na de bar a gente tem como uma fisiquista de andar rota de bar assim vai só falta professor fazendo propaganda de rota de bar na pandemia ah tá bom ele tem delivery pode fazer a rota de bar com delivery a gente manda o motoboy fazer a rota do bar é alguém tem alguma pergunta Nádia você tá com o microfone aberto quer fazer alguma coisa ou ficou não não tô esperando tá zoado de alguma pergunta tô esperando a pergunta a Nádia tá ali preparada pra pergunta ó que tá vindo o motoboy ó tá vindo o motoboy e pegou a cerveja a Bianca fez o motoboy do delivery eu queria fazer uma pergunta pra Tatiana e pra Nádia vocês acham que é mais difícil fazer pesquisa no Brasil do que na Europa por exemplo vocês que tiveram contato é deixa eu responder do meu ponto de vista veja tem muitas coisas que são similares tá por exemplo nesse projeto em específico enquanto nós tínhamos reuniões aqui com a prefeitura local os europeus também estavam tentando buscar lá dados e trabalhar com o pessoal de lá pra trazer pro projeto né então veja que tem algumas coisas muito similares como a dificuldade tá em conseguir dados integrar isso com prefeitura com entidades locais mas pelo menos em todos os projetos que eu trabalhei sempre havia mais dinheiro do lado europeu ou do lado americano é esse projeto em específico misteriosamente não ele veio a mesma quantia tá pro lado brasileiro pro lado europeu mas em geral a diferença que eu tenho visto mais é o know-how é o mesmo tanto que os nossos parceiros né cada um tinha um know-how em algo é a dificuldade de trazer a comunidade local pra trabalhar era a mesma mas em geral pelo menos do meu ponto de vista que eu notei que geralmente os parceiros europeus ou americanos eles tinham mais dinheiro mas a professora Tatiana também pode me complementar Oi Miriam olha eu acho que tem diferença boa entre nós e os os colegas de fora os recursos com certeza são muito diferentes né não só os recursos que vem pra um projeto a gente também vivenciou exatamente o que a Nádia tá dizendo né projetos onde na verdade não tinha um tostão pro lado brasileiro é então assim a gente não consegue dar bolsas a gente não consegue comprar equipamento é a gente fica mais prejudicado com certeza além disso existe toda uma estrutura muito diferente lá fora né por exemplo de secretariado né a gente tá vivendo uma certa crise né na UFPR com essa questão é pelo menos pra nós lá no PPG no PPG também a PPG fica bem evidente isso assim então a gente acaba fazendo muito trabalho burocrático né que lá fora tem alguém pra fazer né inclusive gente pra olhar edital resolver parte do edital pro time né uma pessoa específica então assim é toda uma outra realidade né recurso pra você ir nos eventos é acho bem diferente além de tudo é número de cursos que você dá né um semestre ou um ano né de orientações de tudo né então o volume aqui é muito grande né de aulas de alunos de é muito diferente essa parte então é claro que impacta na pesquisa também né porque tudo é tempo além do recurso financeiro Obrigada meninas e só vou fazer uma pergunta pros meninos é quais são as perspectivas futuras de pesquisa de vocês intenção de fazer sei lá um mestrado doutorado depois que terminarem como é que tá Tu quer começar Matheus ou eu começo pra você Beleza Bom eu acredito que ano passado eu tentei entrar no mestrado sem defender o TCC né então não deu certo mas eu pretendo defender e continuar assim essa linha de pesquisa seja em engenharia de software seja em banco de dados que é uma mistura da carreira que eu tenho seguido ultimamente e é o que eu falei eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar de dados gente porque eu adoro eles eu adoro é mágico é literalmente mágico você pega 0, 0, 1 de repente ah não se você colocar um hospital aqui você vai diminuir o trâmite de paciente então eu sou bem suspeito mas eu quero seguir essa pesquisa assim eu gosto bastante do que eu faço com a professora Nádia obrigada que legal ele não transmitir essa essa empolgação para os alunos que tem ainda alunos aliás hoje é um recorde de alunos tem um 70% aí de alunos não sei se é porque tinha palestrantes alunos mas ou a gente pressiona muito nos alunos brasileiros também pode ser mas alguém tem alguma pergunta eu tenho alguma pergunta para fazer eu tenho alguma peraí peraí que o Matheus não falou nada não vai escapar não o Matheus viu então igual eu tinha comentado a minha intenção é buscar um problema que seja acontecendo não não um problema que seja acontecendo mas solucionar buscar alguma coisa que possa ser solucionada com o conhecimento que eu estou adquirindo tanto na pesquisa quanto o conhecimento que eu estou buscando e transformar isso num TCC mestrado eu não tenho certeza é uma possibilidade mas a minha credibilidade agora na verdade é aprender as coisas que eu estou aprendendo e no máximo no fim do ano talvez no início do ano que vem já arranjar um emprego mestrado vai ser algo que vai vir depois disso provavelmente então irei considerado após isso também muito obrigada gente obrigada pela palestra obrigada pelas respostas e considerações perdão não muitas coisas são feitas mas agora eu não sei se é a sensação de que não é feito mas assim quantas vezes a gente ouviu a prefeitura talvez agora com a pandemia mais ainda de pensar horários e coisas para diminuir o fluxo ou aumentar a quantidade de ônibus para não ter esse horário cheio a pergunta que eu não sei se vocês já falaram concretamente vocês têm alguma ideia de como foi qual foi o impacto o que foi feito depois de vocês terem feito toda essa análise dando para a prefeitura se realmente isso de fato modificou alguma coisa na realidade veja eu vou falar aqui em nome da professora Tatiana mas ela também pode me complementar na realidade eu a professora Tatiana e outros professores por exemplo a professora Keiko a gente já está trabalhando com a prefeitura no mínimo nos últimos 5, 6 anos em vários projetos entrou o BC entrou o Secure Cloud depois saíram esses projetos começaram já novos nós estamos em novos projetos e a ideia é sempre ter conversa constante ainda há uma grande dificuldade que é trazer essas tecnologias ou esses protótipos para dentro da instituição local por quê? porque tem um grande problema de manutenção não adianta a gente faz umas coisas super legais mas e aí quem vai cuidar se a aplicação for passada sei lá para a URBS isso tem sempre um problema mas veja nesses últimos 5 anos eles todos foram envolvidos nos projetos foram trazidos para reuniões inúmeros workshops foi um namoro assim de longa data veja que nós estamos com outro projeto atual agora o Luder está participando a Miriam também está participando aqui com a Suécia então também o pessoal do IPUC está incluso dentro do projeto só que ainda tem muitas dificuldades às vezes a aplicação por exemplo é muito difícil levar uma aplicação para dentro do IPUC porque daí quem vai cuidar da aplicação lá e os nossos projetos também eles vivem naquele período que nós temos as bolsas depois a gente muda de ciclo a gente vai para um próximo ciclo e não tem quem cuide disso por exemplo dentro da prefeitura ou dentro da URBS mas essa conversa esse namoro é de longa data tá Marina e mudam os projetos mudam as pessoas e a gente continua conversando não sei se a professora Tatiana também quer adicionar alguma coisa Oi não eu acho que realmente é uma conversa constante muitas vezes a gente está trabalhando uma pergunta que está além de uma gestão a gente nessas conversas esse tempo todo que a gente está junto com a prefeitura a gente percebe a dificuldade que a gente acaba ficando muito embora a gente tenha a nossa crítica claro como todo sistema funciona mas também a gente fica muito solidário porque a gente vê que é um mundo de apagar incêndio é um mundo de coisas imediatas e então esse tempo assim como foi a pergunta da Miria lá da pesquisa que demanda tempo demanda muito tempo também o planejamento demanda essa visão de mais longo prazo e de mudança estrutural na cidade que acho que era mais do que você queria ver eu tive algumas experiências pequenas com coisas que a gente desenvolveu e que aconteceram não assim tipo nossa saiu daqui esse trabalho desse aluno e foi pra rua não assim mas por exemplo o trabalho que a gente fez da área calma onde a gente olhou pra questão de segurança via área ali teve um momento na história onde houve toda uma discussão da área calma e esse trabalho ele deu um respaldo pra manter a área calma então às vezes acontece isso também vem com um respaldo pras coisas que a gestão tá fazendo teve uma outra ocasião que daí não foi com prefeitura eu fui com o governo do estado eu sou representante da OT junto com o professor Nestor Saavedra num não é fórum agora eu refugio de ciclo mobilidade do estado do Paraná e é o conselho conselho de ciclo mobilidade do estado do Paraná e ali a gente foi um grande reunião desenvolvendo essa lei e teve uma bela noite eu sozinha em casa mas sozinha não tava tudo dormindo e eu trabalhando e aí vem um e-mail e a lei assinada então pelo governador e não imaginava né que aquilo realmente fosse acontecer e eu daí fui lendo e daí estavam lá né as frases né que eu coloquei lá né e aí nossa eu só chorava assim né porque também nessa área de segurança viária e achei sensacional achei sensacional né poder ter esse tipo de influência mas é não é não é uma coisa diária né não é um pijão com arroz mas a gente tem sim essas conversinhas vai acontecendo né mas também não posso deixar de dizer que muita coisa que a gente faz é negligenciado né o que apesar desse nosso esforço todo de trazer né pra prefeitura e tudo é a gente fica bobo de ver né tem tanto trabalho acontecendo como foi recentemente o caso de um trabalho do IPUC com o plano de ciclo mobilidade da cidade onde não tinha um trabalho acadêmico entre as referências né então eu tive que me pronunciar na ocasião e dizer né gente tanta coisa que nós produzimos não só do FPR o FPR positivo etc etc é tanta coisa então tem um pouco ainda disso de muito de ficar no mundo a parte né de fazer as coisas sozinho acho que vai mudando né não é um processo tão ligeiro é e como você disse já tem já tem alguma história pra contar né não foi uma crítica assim pelo contrário eu ficava vendo que legal que útil isso que legal e a gente sabe que muitas vezes muita coisa fica ali né no projeto no papel e depois para isso levar mesmo para a realidade aí vem tudo isso que vocês duas comentarem né fora que mudam as pessoas muda e aí é o pepinar não isso é muito interessante mas a gente precisa tipo amanhã fazer algo então assim a teoria às vezes são projetos super legais mas depois fica difícil levar a prática né interessante mas alguém tem alguma pergunta Nádia você abriu o microfone mas está congelada Jo Jo vai eu tenho uma pergunta só uma coisa só um segundo o pessoal que está ali no youtube o link para o formulário está lá já tudo bem pode falar beleza não não eu bom como todo mundo sabe eu sou formado em estatística né comecei lá em 1975 né a estudar estatística trabalhei em banco 35 anos e estou fazendo agora 41 anos de UTF-PR né agora a pergunta que eu faço é o seguinte vocês alunos principalmente eu acho que vocês têm uma disciplina de estatística no curso eu queria só entender eu dou aula de modelagem né sim e eu sinto muita dificuldade dos alunos que fazem o meu curso a questão de estatística básica né a pergunta que eu faço principalmente vocês que estão em final de curso existem outras disciplinas que dão esse reforço além da minha ou fica só naquela estatística do terceiro período eu estou falando para os alunos né para o professor eu já vou escutar um monte de coisa e vocês sei lá vou começar aqui quem se voluntariar pode me complementar é seguinte professor na nossa grade só tem essa matéria mesmo a gente pode pegar como matérias até de curso de matemática da mágica a gente tem essa liberdade de pegar como optativa optativa não desculpe é como aquelas matérias que não necessariamente são optativas acho que é inclusão agora enriquecimento isso o que que pelo menos eu como aluno fiz para adentrar essa área vamos dizer assim além da prática da pesquisa que eu já referenciei que a gente precisa de algum conhecimento a mais eu busquei cursos fora eu fiz um na CAPES eu fiz estatística na CAPES fiz também no DataCamp que é uma ferramenta de ensino americana várias coisas de estatística lá não curso inteiro mas 40, 50 horas e também fiz curso de ciência de dados na FGV que abordavam bastante a estatística porque vamos assim como engenharia analista nem todas as profissões que eu tenho vão precisar mas cientista é imprescindível uma estatística bem pesada então eu fui por fora foi o que eu fiz ok isso era uma coisa que o próprio curso deveria rever no futuro crescer um pouco mais nessa área que é muito importante só a estatística básica sem você ver eu não estou fazendo propaganda da minha disciplina porque nem sei se vou continuar porque estou me aposentando também mas a minha ideia era mostrar na realidade o que se usa realmente na estatística porque eu como formado tinha mil ideias muitas teorias aí quando você vai para uma empresa e recebe já no meu tempo nós falávamos de milhões e milhões de informações processadas diariamente para reduzir a uma, duas informações para tomada de decisão quer dizer a gente tem também essa a questão da empresa nos proporcionar uma guia eu aprendi isso na universidade agora na empresa como é que eu faço como é que eu guia a dia na empresa muda bastante professor só para não não é errata vamos dizer assim do que eu falei existem duas disciplinas em trilha são ciência de dados que é dada pelo professor Luiz Celso se não for a memória e recuperação de informação que é como a ciência de dados dois também é dada pelo professor Tiago e o professor Luiz Celso em conjunto eles abordam alguma coisa regressão logística alguma coisa de grafo não é assim é um salto enorme de uma para a outra mas tem isso eu queria acrescentar que talvez tenha sido injusto eu estou sabendo que o Celso trabalha do meu lado eu conheço o trabalho dele e o Tiago também mas era mais uma visão de vocês alunos porque os meus alunos de modelagem tem muita dificuldade em coisas básicas de estatística não sei a vivência eu faço lá no início e depois precisa no final esquece não se lembra só uma ideia não vou falar não porque eu fico falando muito aqui tá bom obrigado obrigada mais alguém quer falar alguma coisa eu acho que agora com o crescimento da área de data science sem dúvida nenhuma os nossos alunos vão prestar cada vez mais atenção a estatística nós como professores também temos que nos esforçar para trazer mais ferramental estatístico que permita que eles avancem nessa linha que é uma linha muito importante para os nossos os alunos que nós estamos formando tanto em sistemas de informação como em engenharia da computação na minha opinião até o William fez propaganda de quanto ganha trabalhando nessa área então agora sim que vai bombar e a professora Rita pode fazer não sei se ela está por aí mas ela pode fazer a propaganda da nossa especialização em ciência de dados eu acho que ela não está hoje minha filha que é jornalista eu incentivei a fazer essa essa pós agora e ontem ela estava tendo uma aula com o Luiz Celso aqui quase que eu sentei do lado para assistir aula porque eu estou dizendo nós vamos ter que ir nós vamos ter que transformar muitos desses nossos cursos porque a especialização com certeza em cursos remotos porque funciona tão bem gente facilita tanto o aluno não precisa pegar trânsito no final de tarde lá para chegar lá duas horas atrasado para aula com aquela cara de sono ele vai assistir de casa até eu falei olha mais um pouquinho eu sentava do lado dela e assistia a aula inteira só outras coisas para fazer no momento mas estou dizendo já fazendo a propaganda para os nossos alunos de agora na sequência já tem aí a pós em ciência de dados a especialização é um passo interessante em que vocês vão ter muito acesso também a ferramentas de estatística quer dizer disciplina de R disciplina de Python mas lidando lá com todos os módulos estatísticos acho que vale a pena vocês pensarem nisso mas nós temos que trazer isso para a graduação também porque muitos dos nossos alunos vão poder ser muito mais eficientes dentro da empresa se eles puderem transformar esse monte de dados em alguma informação útil principalmente os nossos alunos de sistemas de informação que já são preparados para transformar a informação em conhecimento esse saldo transformar o dado e a informação talvez seja importante também verdade legal Marina por que você tirou o bob do cabelo? olha o meu bob rola de papel higiênico my god porque eu estou dando para você errar o home office e agora eu vou me arrumar para comer a pizza então gente dada a hora eu vou só encerrar oficialmente o petisco a gente pode ficar conversando mas tem vários alunos ali quero liberar eu acho engraçado nota de cor eu vi ali no questionário que você que tinha como ficou sabendo aí tinha por facebook por e-mail blá 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 e tinha não sei se você está aí ou já saiu aí tinha que foi avisado na aula porque muitos de nós divulgamos isso na aula de fato oi para os meus alunos que estão por aí vários nossos alunos foram pressionados sabe mas eu achei engraçado que teve um que colocou um item a mais que foi aluno da aula da professora Silvia foi tipo assim não foi divulgado na sala foi tipo obrigado na sala que colocou aluno da professora da Silvia bom eu só quero dar por encerrado o pessoal do Facebook está ali o questionário quem está aqui e ainda não não preencheu o formulário por favor ainda falta alguma informação útil para a gente o próximo petisco não tenho a data ainda mas vai ser daqui a 15 ou 20 dias vai ser a professora Mariângela que vai dar o próximo petisco ela o título peraí que está aqui que ela me mandou bom depois eu falo o título vocês vão ver a propaganda fiquem atentos ela tem algumas ideias ela vai fazer uma palestra bem participativa vai ter várias atividades para fazer então vai ser bem dinâmica não percam fiquem atentos dê like tem todas as mídias ali divulguem e agradeço a todo mundo por participar agradeço os professores agradeço a Nádia a professora Tatiana que não conhecia os alunos e agradeço como sempre a participação de todos vocês os professores e os alunos estou vendo um monte de nomes salíticos dos meus alunos isso é porque eu falei que valia ponto eu estou usando o método Alexandre porque se a gente não falasse a bala eles não se mexem mas é ponto teórico não é ponto real na nota final é ponto nada certificado vale arredondamento? não, é simples não é ponto eu falei assim vale ponto mas não na nota é ponto sim no meu coração é ponto ou ponto visual no meu coração eu vou gostar um pouquinho mais não sei se alguém que falar mais alguma coisa só estou dando por encerrado o petisco a gente pode ficar conversando não sei se alguém mais tem alguma antes de encerrar completamente tem alguma pergunta para fazer aí a gente tem a Mariângela depois na sequência tem tinha mais alguém que já esqueci que a gente estava aí na lista dos o Alexandre ele podia falar sobre apicultura né então eu acho que você Alexandre um dia eu tenho que falar de como fazer cerveja ah é tranquilo posso dar uma aula aí inclusive vou ensinar com o Alexandre também tem que ser com o arduíno viu Betelkis eu vejo com o arduíno não é daria daria mas aí não tem graça pô pessoal tem que ir para a minha aula tchau é pois é eu tive que cancelar a aula já eu até tenho alguns alunos da minha aula que estavam aqui aí já eu encerrei lá eu encerrei lá para poder mostrar a minha cara aqui viu e bater o Betelkis mas enfim nós fazemos uma competição assim que a gente puder o desafio aqui Betelkis é o seguinte assim que a gente puder está todo mundo junto no mesmo ambiente de novo a gente faz aquela degustação às cegas a minha cerveja a tua cerveja e o vinho da Tatiana primeiro me pergunta para eles se eles conseguem descobrir se o povo consegue descobrir se é vinho ou cerveja porque daí eu já sei se o povo vai poder depois escolher qual que é a melhor cerveja você não conseguiu descobrir desde o começo vai que eles votam na sua cerveja como sendo melhor eu me voluntaria para os trabalhos da banca avaliadora degustação tá certo eu degustei as duas mas eu não vou dizer qual eu gostei mais na verdade depende muito do momento a cerveja artesanal é assim cada lote é um lote então tem lotes aí aliás e a cerveja do Etelkis é espetacular só estou aproveitando aqui para a gente gerar intriga aqui né e com certeza o vinho aliás aprendi lá gostei da dica lá do xadorné xadorné barato como se fosse uma alternativa porque eu acho que com o vinho aconteceu uma coisa que nós estamos fazendo com a cerveja agora nós estamos gourmetizando a um ponto que é difícil encontrar um vinho barato e quando se encontra barato ele fica psicologicamente ruim né a gente já disse isso é que nem era antes a gente tomava sangue de boi e achava que estava bom sangue de boi né já passou agora não agora não agora parei parei a venda até eu saber quando eu vou poder voltar para a Argentina como está tudo fechado eu acho que valorizar os meus vinhos aumentaram e Leandro espero que você tenha feito ou esteja fazendo uma boa gravação aí porque o que saiu lá no YouTube o Pigato agradeço lá o Pigato que disse olha você tem o microfone aberto eu falei mas caramba eu não estou nem conseguindo falar na live aqui onde é que tem microfone aberto depois eu fui ver lá que de fato eu tinha o microfone aberto estava indo para o YouTube né então tudo que o povo falava aqui em casa em volta estava aparecendo lá na gravação do YouTube então não vai ficar lá no YouTube nem vocês verem se minha esposa chegou aqui com compra e disser pode passar aí que ninguém está ouvindo nada muito bom tá vendo não mas isso eu acho que está perfeito para um exemplo de que existe com o home office isso que acontece no home office é eu já pergunto a falar assim fica tranquilo que a Marina não para de falar do lado de lá ninguém está prestando atenção em mais nada do que está acontecendo aqui é impressionante você não sabe é que é ter aula do lado da sala da Marina é uma coisa de doido eu tenho que chamar a atenção dela de meia e meia hora então eu vou te dizer o seguinte qualquer um que der aula do seu lado você reclama você já reclamou bastante de mim eu já lembro de você bater na minha porta mas que você fala alto também ele está vendo eu acho que não sei de quem é o problema ele não fala alto Tatiana isso aqui é tudo um bando de louco você que não está acostumado a fazer povo da INF é sempre assim os nossos encontros a gente começa sério a gente já não começa sério porque a Marina não deixa e com certeza a gente nunca termina sério de verdade mas olha que vantagem para o Salão eles fazem duas aulas no mesmo tempo é ideal eles fazem a aula dentro e a minha e ele por cima reclama que melhor para o Salão e o corpo bem péssimo ninguém entende nada que a Marina fala eu já quase que quando faço a prova eu mando uma aula para a sala dele tipo aproveita e aplica a prova lá na tua sala aí eles aprovam duas disciplinas ao mesmo tempo agora enquanto eles ainda acham que ela é uruguaia tudo bem a hora que descobrem que é argentina né Telvas ele fechou a câmera achando que tinha fechado o áudio e continuou falando lá com a filha dele com a esposa né mas não pode falar muito para me defender meus alunos que estão aí Bruna Jonathan pode abrir o microfone e me defender você tem razão os teus alunos também são meus alunos são aqueles alunos que na minha sala eles estão sempre com câmera aberta e depois eles dizem que você não faz o truque sabe qual é o truque Marina é que eu tenho 77 alunos então se eu não tiver pelo menos uns 20 de câmera aberta aí eu vou dizer poxa então não vou nem começar essa aula agora se você tem 15 vai ser mais difícil você conseguir eu tinha 40 mas eu dei um piti de ciúme para eles eu fiz nas duas aulas eu falei assim nos dois cursos eu dei uma cena de ciúme que porque para Alexandre abrem para mim não eu reclamando e porque para eles sim que eu estou com ciúme blá 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 eu pensei que na hora todo mundo ia abrir mas não ninguém se mexeu tipo vai ficar assim eles perguntaram para você você está anotando a carinha de quem está com a câmera aberta porque eu anoto toda aula todo mundo que está de câmera aberta ganha pontinho eu falei para eles eu não estou anotando sempre o que eles estão fazendo mas é isso eu falei para eles você já sabe para ele porque ele dá balinha para vocês metade desse povo aí é está lá né mas eu falei lá por causa de balinha e eu penso assim só por amor não abrem não e mesmo assim não abriam aberto chegou a pizza chegou a pizza estou indo aí se põe na portaria que eu já estou indo aí já estou bom já estou sem covid vou bater na tua porta para pegar na caixa está tudo certinho olha a Carta acabou de dizer que chegou lá o nosso estamos não só recuperados como imunes como o que? estamos recuperados e imunes o que significa que por uns tempos a gente pode deixar os outros tomarem vacinantes da gente mesmo que ela chegue nos 53 eu vou dizer assim eu vou dar uma de presidente e dizer assim vou ser solidário com o resto da população você pode até tomar antes de mim porque eu me aguento em casa um pouquinho mais minha esposa dizendo Deus o livre vamos de vacina vamos de imunidade pelo vírus e pela vacina acaba sendo melhor nessa altura do campeonato essa é a pizza é Alexandre porque o lance da imunidade você pode estar protegido mas você pode carregar para outros é verdade mas eu acho que com a vacina também é a mesma coisa na verdade é se eu digo que eu estou vacinando eu tenho a dúvida se nesse momento que se chegasse na minha idade vendo o caos que está aí fora eu ia dizer talvez eu consiga esperar mais umas duas três semanas eu acho que eu tenho uma vacina nesse momento eu estou relativamente vacinado mas obviamente se tiver vacina para todos eu sou o primeiro a tomar aliás mesmo que não tenha para todos eu sei que tem muita gente que não está levando a coisa séria e a gente levou até o sério eu fiquei um ano trancado numa chacra e ainda assim pegamos e não sabemos o pior não sabemos como e onde pegamos não vai descobrir também não vai descobrir e a pneumologista nos atendeu e disse até o final de fevereiro o povo chegava aqui e dizia assim eu estive no encontro com alguém que apareceu lá como sendo detectado o vírus e aí eu vim conferir e aí tá no nosso e ela disse a partir de agora a partir de março o que acontece é o seguinte as pessoas chegam aqui e dizem não sei como eu peguei porque o vírus está em toda parte então temos que cuidar ainda mais do que estávamos cuidando antes fazer o que? o presidente da Argentina estava vacinado vacinado com duas doses já né? enfim tem um percentual cada vacina tem um percentual também o presidente da Argentina estava com a russa que 95% duas doses 95% estava com a russa e deu positivo não, mas é imagina é que nem é que nem a vacina a vacina a vacina não impede você pegar o coronavírus a diferença são mais leves dizem né? já é depois das seis tem o tempo de imunização também né? depois que você toma a vacina tem o tempo até você estar de fato imunizado né? então eu tenho conhecido aí que entre uma dose eu diria o seguinte a gente sabe mesmo no nosso caso tendo sido vai lá não uma gripinha mas uma gripe forte eu diria bem melhor não pegar bem melhor não pegar porque além de tudo tem aquela sensação você acorda todo dia que você acorda de manhã você se belisca assim nossa tô vivo e parece que não tô pior do que ontem né? mais um dia mais um dia ninguém sabe o que vai acontecer não então tem inclusive essa ansiedade de ser né? uma doença que que mata ou que mata ou no mínimo quer dizer que leva pro hospital que leva o pessoal a ser entubado e tudo mais no mínimo tem eu diria assim e talvez o mais pesado pra nós tenha sido isso sabe? todo dia a gente tem aquele negócio de acordar de manhã e dizer assim parece que não piorei nada né? tossezinha que eu tô é mais ou menos a mesma de ontem isso eu acho que é é o mais complicado nós quatro nós quatro pegamos juntos né? quer dizer a Karen e o Augusto dois dias antes da gente mas inclusive só foram testados quando acharam pô mas é uma gripezinha mas vai que é o negócio foram lá nem acreditavam que podia ser coronavírus né? e quando chegaram em casa eu e a Yasmin que também já estávamos com ligeiros sintomas de gripe né? mas é vou puxar um pouquinho pra ciência de dados aí eu vi uma reportagem hoje não lembro quem que era especialista que estava falando lá que eles estão estudando as correlações dos genes em relação a casos casais que uma pessoa pega e a outra não praticamente não pega nada e vice-versa ela está em situação 20 mil genes e tantas variações e não sei o que não sei o que e é uma questão que é uma combinação de fatores genéticos que está levando então eles estão com um volume de dados incríveis acho que é incrível trabalhando pra tentar cruzar as informações pra chegar a alguma conclusão pra uma futura pandemia ter uma algum fator eu vi um amigo lá em São Paulo que a princípio a esposa apareceu num caso não era não era não era corona mas era uma gripezinha mesmo mas ela apareceu como enfim uma situação que foi fazer o exame e tudo e ele foi fazer depois dela e disse assim vai que o dela dá que ela tem corona e o meu dá que eu não tenho né? ele tinha que pegar junto com a esposa o que vão pensar de mim? eu falei olha meu amigo pra quem já está com a doença não se preocupe com o que vão pensar de você mas o melhor é se o teu der negativo pode ter certeza que você está vai ser bem melhor mas a preocupação dele era essa vai que o dela dá positivo e o meu não dá não vai pensar assim minha esposa eu eu tenho que passar que eu vou ter um aluno agora tudo é bom pra vocês parabéns pelo evento aí Marina e a todos tchau pessoal eu vou deixar vocês também e agradeço muito Marina a oportunidade legal te ver Alexandre não sabia que tinha passado por essa passamos foi o punk foi relativamente tranquilo com a gente mas essa ansiedade você não sabe isso aí é um negócio que pega a Mariângela também pegou enfim a Mariângela já foi em janeiro e vou ter que sair também pessoal obrigada obrigado a todos até a próxima e tem criança pode ligar cuidar das crianças vai como sempre home office é isso Tatiana esperamos que estiver nas próximas agradeço a todos por disponibilidade gente tchau 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 e aí eu fiz uma colmeia para ele aqui eu preciso até filmar a colmeia isso aí sim essa aí tudo bem eu pensei que eu estava devendo de aluno de estado o meu projeto de uma colmeia tem dez itens assim eu estou a mais ruim vou pagar essa colmeia o material eu pago em dinheiro a tua boa vontade é um mil o meu é de eterno é de eterno em mel da meia manda um vinho Alexandre, você viu o chat que a Nicole falou, que você deixa que se participar da aula, não precisa fazer a prova haha, Nicole olha o chat aí a mulher que tá o chat aqui dessa apresentação, ela acha que não precisa participar da aula, ela tá entre a aula mas sabe o que eu faço uma coisa que é legal essas coisas eu aprendi na pandemia eu tô fazendo prova toda a aula então quem participou das aulas de fato, com 77 alunos inscritos na disciplina, vai ter aluno que eu já vou ter uma qualidade de avaliação suficiente pra dizer assim, olha, você acertou todas as questões, são questões objetivas, rápidas você acertou tudo, vai com 10 não precisa nem vir fazer a prova depois vai ter aquele que diz, ó, você acertou bastante aqui se você não quiser fazer a prova, você já vai com 8 vai ter aquele que diz, ó, se quiser já um 7 agora, se quiser se não, vem fazer a prova, e a prova agora é prova oral só que pra fazer prova oral gastar meia hora com cada aluno, 77 alunos é bastante, então eu quero, de fato, vai ter gente que vai se liberar vai ter, mas é o povo que tá fazendo tudo certinho, né? mas você vai fazer prova oral com essa quantidade de aluno? vai ter 77 e sobrou 50, né? foi, dos 77 eu imagino que estejam ativos 55 mais ou menos, né? ainda é bastante mas o que eu vou fazer? desses 55 eu quero fazer a prova oral com metade da turma aqueles que eu não tenho dúvida os outros vai ter gente que vai passar com tudo que é tipo de nota vou propor, se você é 10, não precisa nem fazer vai ter aquele que vai dizer, olha, você é o 8 ou você pode fazer a prova oral, né? e vai ter gente que vai dizer, não, você tem que fazer a prova de qualquer jeito mas eu tô dizendo que tá mais fácil, o William, o Matheus esse povo que já foi meu aluno lá um professor muito melhor agora nesse formato remoto do que no tradicional, sabe por quê? porque eles têm que ler o mesmo material que eles tinham que ler e que muitas vezes lá na aula presencial eles me enganavam que um, dois liam, né? agora já começa a aula de rosto bom, vocês começam a dizer o que vocês leram chegam atrasados tem que assistir a aula do semestre anterior que tá gravada lá então ele vem pra aula já, tendo lido o livro e assistido a aula ele vem assistir minha aula depois que assistiu a aula cara, esses caras tão ficando fera pergunta ali pra, não, quem tá ali ainda é a Nicole ali, o resto do povo já saiu eles vêm afiados pra aula nunca tive aluno chegando tão preparado pra aula para a pula, né, para a pula vou começar a oferecer porque assim, você oferece toda a felicidade pra ele tá aí chegando a minha e nada disso não tem cara, não, é uma felicidade ninguém viu, ninguém viu nada gastando todo o tempo com você porque vão ganhar ponto aí não sobra tempo pra mim tá vendo? tem muito tempo entre a meia-noite e as seis da manhã que você ainda pode roubar deles não, agora eu tô entendendo agora eu vou dar outro pitinho amanhã tipo, claro ele vai dar tudo pra ele porque vai ganhar pontinho aí comigo, ai não vi a metade, ai não vi o vídeo mas por quê? porque eu não dou bala é, mas pra quem disse lá que ganha pontinho só por estar com a câmera ligada não, esse aí é aquele pontinho, aquele docinho assim, né que faz o coração do professor ficar mais feliz e faz com que eu, como diz a prova eu já digo pra eles olha, é aquele negócio prova oral, você sabe como é que é é um processo subjetivo, né eu posso chegar já achando que você é um cara que sabe ou eu posso achar e você tem que me convencer que você sabe eu vou tentar ser super justo nos dois casos mas você tem que admitir que é diferente, né um, aquele aluno que chega assim pô, eu vou fazer essa prova só por uma formalidade porque eu sei que ele tá sempre lá e aquele outro que eu nunca vi e que vai chegar lá começa, é aquele negócio é um jogo que começa 5x0 a favor ou contra, né por mais que eu queira usar a justiça e a imparcialidade total enfim gente, preciso ir também aqui a pizza na nossa casa aqui também a minha esposa tá rindo depois de ver todo mundo comer pizza eu queria deixar vocês obrigada, gente obrigada a todos obrigada, Leandro pelo time aí obrigada tchau, tchau quando eu fizer empanadas não esqueça do amigo aqui pois é, eu não tô quase fazendo até tenho ofício acho que nesse tempo fiz uma, duas vezes congelei e aí vou tirando acho que agora ficou até mas tenho congelado aí mesmo, então não, agora eu não tenho nem congelado de vacio porque eu vou tendo sempre emergências aí eu fiz acho que uma vez só na pandemia inteira tem o que fazer é que depois de ter ido pra Argentina eu não tenho coragem de pagar 30 reais uma carne moída é complicado eu preciso fazer um locro em breve eu vou fazer um locro bastante eu preciso que você faça um locro sim, preciso eu? 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 você vai é mas eu tenho uma a Esteli que é quem fazia as coisinhas lá pro petisco ela faz empanadas e agora ela tá fazendo ela faz com a minha receita e tá melhores que a minha, né porque sempre o aluno supera o mestre então também mais gostos que a minha e ajuda ela também e faz de outros sabores faço propaganda agora gente fiquem com Deus aí namastê pra vocês tchau, tchau, professor bom te ver de novo um abraço um abraço bom gente vocês pedem pizza fazem eu ficar com vontade e aqui eu vou no mercado comprar queijo e massa não, não, não não mostra não mostra que eu fico mais com vontade não mostra mas eu vou correndo lá no mercado obrigado a todos obrigado pela presença e tudo de bom, gente obrigada William e Matheus por participar espero que eu tenha gostado e que participem dos próximos e que divulguem uma coisa que eu esqueci de falar é que todos os anteriores estão na página na página do petisco só no Facebook aí tem todas as gravações o que é que eu posso fazer o que é que é que eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 Não, gente, o meu microfone estava fechado Mas é que eu estava falando com a minha turma Na outra sala, entendeu? Eu estava puxando todo mundo para cá Isso é tudo certo E, Telcles, eu não estou precisando Outro dia fizeram uma avaliação da minha foto Disseram que eu transmito maturidade Segurança, serenidade, entendeu? Então vou continuar de cabelo branco Sabe que tem falsidade em tudo que eu ganho, né? Cidado Sentou naquele teste do Facebook, vai Não, é numa sala do Clubhouse Estou descobrindo Inspecionando o Clubhouse Clubhouse com olhar de pesquisadora Estou me divertindo, gente Silvia, se eu coloco uma foto minha de hoje Será que dá a mesma coisa? É uma pessoa criativa Desconstruída, entendeu? Flexível Desconstruída Desconstruída Eu vou mandar essa foto aqui Para ver o que que diz Enconstrução Enconstrução Essa aqui não é desconstruída Enconstrução Então, olha, já temos... Estou tirando aqui Vejo algum aluno que está me devendo Alguma coisa de estágio aí Está ótimo, hein? Já peguei um aqui Isso é ótimo, né, William? Eu acho que entreguei tudo Acabou o estágio, tem mais um ano É, eu me espanta Ah, posso espantar? Foi em janeiro do ano Passado, é atrasado Eu sou a segunda voz de Ferreira Eu sou com isso por e-mail Essa luva é muito comum Mas dá para ver que está nova Que não é usada aqui Vou falar em luva Vocês já viram qual é o preço da luva? Isso é feita Aquela luva de dia a dia Sabe quanto que está? Quanto que está? 120 reais Ai, não sei Eu quero saber qual é o vinho Que a Tatiana está tomando Tatiana, qual é o vinho Que você está tomando? Tatiana Mari Ai, é palmilhar? Vou pegar uns catena aqui Oi, Silvia Peraí, já trago Só um pouquinho que eu não sei Só um pouquinho Gente, amei É muito chique Eu achei muito europeu isso Um comportamento muito europeu isso Ou argentino, né, Marina? Eu não vi? Ela estava tomando vinho? Eu não vi Eu Depois acertei Eu acertei Podia ser suco de maçã Mas eu interpretei como vinho E acertei É um vinho É assim, Silvia Quando eu estou mal de grana Eu costumo comprar chardonnay Porque chardonnay é o único que eu acho que Se for baratinho dá certo Esse aqui foi bem baratinho Ai, vou fazer propaganda Descobri que tem um chardonnay Fabricado aqui em São Luís do Purunã Primeira safra que sai agora 2020 Sábado estou indo buscar Para ver se é bom Eu te conto Amor Agora tem esperadoria Para ver se dá dor de cabeça, né? Não Tem que não dar A garrafa já acabou Etelclis Nesse cenário, meu querido Está difícil de descobrir Qual é a causa da dor de cabeça Às vezes é tomar água E dá dor de cabeça É Não, e eu gostei Porque, né É tipo, é home office O que a gente faz no dia a dia E ela está com vinho Então, tipo, se é isso Eu estou no meu dia a dia É normal E é isso aí Mas é o jeito para sobreviver Nesse período de panesmia, né? Achar o equilíbrio Entre café e álcool Você tem que Jean, você está gravando agora Ai, também que não sou eu Estou falando isso Mas é só besteira, né? Não sabe disso Espera aí Qualquer coisa Não é besteira É conhecimento de vinho Não é a parte de confecada Não é a parte de confecada Não é a parte de confecada E agora a turma da Silvia veio E de repente chega E está tendo um barco de professora Falando de vinho Então talvez ele fica Peraí Talvez você tem uma Privada dele Tem um ideia errado Não é Achei isso E esse momento Da gente conversar De forma descontraída Tá? Vocês podem participar Da dica de vinho De cerveja Do que quiserem Esse momento Para a gente conversar E daqui a pouco A gente começa Com a palestra, tá? Inclusive pode fazer o link Como a tecnologia Está presente Na produção de vinhos Na América Latina E de cerveja também E de cerveja também Muito bem, Ateóclis Olha só Como faz o rastreamento Da cevada Tudo mais Eu acho que você Acabou de decidir O próximo tema do Pesco Vinhos e cerveja Vamos fazer cerveja Todo mundo põe, né? Mas sim Vinhos e cerveja Eu também Para ver se eu ensino A Alexandre a fazer também Porque as dele é horrível As cervejas dele O Alexandre está aí Não está Bom, o Alexandre É uma apreciadora aqui em casa Que é fã de carteirinha Entendeu? Não troca a cerveja dele Por nada Olha que coisa É que você não tomou a minha também Então esquece Mas olha Nós aqui somos abertos Sem nenhum preconceito Eu sou toda As coisas estão Para a Maria A Maria ganhou já Minha cerveja Opa Eu já tomei Basta ver no jantar Do sindicato Né, Maria Ângela É Estou vendo Vocês vão ter que levar A cerveja para nós lá Junto com vocês A cerveja é garantida Porque aí Vocês só pegam cerveja Eu só pego cerveja mesmo Inclusive esse ano Eu vou fazer aniversário Eu espero que a pandemia Já tenha terminado Nós vamos ter que fazer Uma festa aqui do trabalho Que a gente nunca faz Festa assim A gente vai fazer Uma comemoração De aniversário coletiva Não na UTF Se Deus quiser Em setembro Nós já vamos poder estar Na UTF Já é E talvez seja o melhor Presente de aniversário Poder estar na UTF Achei que você estava falando Que não ia fazer aniversário Esse ano É, o ano passado Eu não fiz Pois é, infelizmente Bem que eu gostaria Mas não posso Eu estou num dilema Agora se eu vou vacinar Com 65 ou 66 anos Porque daqui a duas semanas Vira 66 Então eu acho que Eu vou vacinar primeiro Pessoal, pessoal Duas coisas Uma Vamos lembrar Que a gente está falando Cerveja Talvez A gente só bebe Fora do horário Estranho Não, não Lembrando que a gente Está no YouTube Só depois das 6 Depois das 10 É outra coisa O papo está muito bom Mas a gente precisa começar Então eu vou Só apresentar Assim os petrismos Para todos os Visitantes novos Que temos hoje Várias coisas para falar Então o que são os petrismos Assim, de ciência Além de ser esse Bando de Professores divertidos Falando Coisas É um momento Para justamente A gente encontrar Professores, alunos E comunidade em geral E um momento De esparcimento Um momento de divulgação A gente tem essas palestras Às vezes cada 15 dias 20 ou mensais Onde diferentes professores E alunos Apresentam trabalhos De Ou de pesquisa Ou alguma coisa Que tenha a ver Com alguma informação Que é interessante divulgar E tenha a ver Com as coisas Que se fazem na universidade Hoje mais que nunca Achamos importante A gente levar Para a comunidade geral Levar para fora Sair dos nossos quartinhos E comunicar ao mundo O que a gente faz Dentro da universidade Além de dar aula Então esse é um espaço Onde a gente tem Feito isso A gente começou Com os petriscos presenciais Onde a gente Começava com esse Tempinho que a gente Ficou conversando A gente usava lá No tempo presencial Comendo A gente colocava Os petriscos Para a gente Comer entre todos E depois A gente foi Para os petriscos online Onde apareceu Essa ideia De colocar um tema Assim como hoje O home office Cada dia Foi outro tema E um jeito De fazer a coisa Um pouco mais divertida E a gente se organizar Um pouco Com as comidas Que sejam Afins ao tempo E um E um